Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim pessoal, vamos ver mais um vídeo com esse canal, tá bom? E hoje meus amores, a gente vai fazer um feijãozinho legumoso delicioso, tá bom? E eu vim mostrar pra vocês como eu preparo essa delícia, tá bom? Então bora lá comigo, vamos lá! Pessoal, com o nosso feijão, eu tenho aqui 5 gomos de linguiça fresca, 1 peito de frango bem grande, tá? E 1 kg de feijão, tá bom? Porém pessoal, eu vou cozinhar 1 kg, vou separar, porque eu vou usar... Aliás, eu não vou cozinhar, perdoa, não vou cozinhar 1 kg, vou cozinhar meio kg, entendeu? Eu vou separar aqui, eu vou cozinhar meio kg e vou guardar o restante pra cozinhar depois, que eu vou cozinhar separado, tá? Por que, Keila? Porque nesse meio kg eu vou colocar a linguiça e o peito de frango, no outro eu vou deixar sem nada Porque eu congelo pra gente comer na semana, tá bom? Então, se vocês for fazer uma quantidade grande, pode usar 1 kg, tá? Eu vou usar meio kg, tá bom? Então eu vou separar aqui, que aqui tem 1 kg, eu vou separar, tá? E vamos começar aqui, já vou mostrar pra vocês Pessoal, ó, coloquei aqui o meu feijão, tô com as folhinhas de louro aqui, tá? Porque eu vou temperar esse feijão, pessoal, depois que ele cozinhar, tá bom? Que eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, vou colocar uma folhinha, eu gosto de bastante louro, tá? Aí agora, eu vou colocar aqui, ó, a nossa linguiça e o peito de frango Pessoal, vem dar um recadinho rapidão pra vocês A linguiça, pessoal, tá? É ferventada, tá bom? Eu deixei ela ferver, tá bom? Por mais ou menos aí uns 20 minutinhos, 15 minutinhos Por quê, Keila? Porque eu não gosto de colocar nada cru no feijão, no seu peito de frango, né, pessoal? Porque senão, assim, derrete, né? Depois que o peito de frango cozinhar muito, ele acaba adiciano, né? Então, assim, não... Aí eu coloco o peito de frango cru Mas, assim, carne de porco, geralmente, eu coloco, né? Eu fervo, tá bom? A linguiça, a linguiça defumada, a linguiça seca Eu fervo, tá? Eu fervendo, tá bom? Então, assim, eu queria dar esse recadinho Vou colocar água agora e levar pra cozinhar, tá bom? Assim que pegar pressão, eu volto com vocês Só, ó, eu tenho aqui um maço de couve Porém, eu vou usar só umas folhas, umas 5 folhas Metade de uma abóbora, tá? Essa aqui é a abóbora juponesa, a gente fala, a cabochã Vou usar um pouco de quiabo, tá? Então, essa bandejinha que eu vou usar metade dela, tá bom, ó? Ela contém 282 gramas Eu vou usar aqui umas 150 gramas, tá? O giló, eu vou usar 4 giló somente, tá bom? Então, agora eu vou aqui lavar tudo bonitinho E vou picar aqui com vocês, tá bom? Pessoal, vou levar a abóbora no micro-ondas, tá? Pra eu poder descascar ela mais fácil, tá bom? Já tem vídeo de como eu faço, tá, pessoal? Pra descascar a abóbora Eu vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo, tá? É muito fácil, gente Depois que eu vi, que é que eu fiz essa Essa dica, né? Que eu falei pra vocês no micro-ondas Eu só faço assim agora Pra mim, facilitou muito a minha vida, tá bom? Pessoal Aqui eu já tenho lavado o meu gilózinho, tá? Eu tiro, deixa eu dar É porque a tábua tá com a linguiçinha, tá, pessoal? Não é sujeira, tá? É a coisinha da linguiça ali que tá limpinho, tá bom? Eu tiro essa parte de cima, tá? E tiro também a de baixo Pessoal, eu ainda tô um pouquinho ofegante Peço que vocês me perdoam Porque eu ainda tô me recuperando, tá? Do que eu passei, tá bom? Então assim, peço desculpa aí pra vocês Mas a gente não pode ficar sem gravar, né, gente? Então aí, peço a compreensão de cada um de vocês também Tá bom, pessoal? Ó Tá, ó Aqui agora, ó Eu vou Cortar aqui O quiabo, pessoal, tá? Eu vou fazer assim, ó Cortar aqui em cima, aqui embaixo, ó Ó Tá bom? E aí eu já volto com vocês Pessoal Já cortei aqui o quiabinho, tá? Agora eu vou cortar aqui o nosso gilosinho Gente, eu lembro Que eu fazia isso aqui pro meu filho mais velho Quando ele era bebê Que a médica passou Pra subir a imunidade dele Que ele ficou internado, né? Entendeu? Então tinha que fazer pra subir a imunidade dele Então assim Esse peijão, ele é excelente pra subir a imunidade, tá bom? E eu vou, né Passar pra vocês Lógico, né Essa dica maravilhosa Tá bom? Aqui eu vou picar todo o meu gilosinho Também, tá? Aí eu já volto com vocês Pessoal, ó Tem aqui cinco couve, tá? Que eu vou lavar Bonitinho, higienizar Pra nós usar, tá bom? Pessoal Eu não coloquei tempero no feijão Nenhum, pessoal Tá bom? Nada, tá? Eu só coloquei Mesma folha de louro E levei pra cozinhar Junto com a linguiça e o peito Que a gente vai temperar agora, tá? Depois que, né Cozinhar, tá bom? Coloquei água aqui E vou colocar umas gotinhas de vinagre Ou limão, tá bom? Isso aqui ajuda também Tirando a babinha do quiabo, tá? A couve é picada grosseiramente Tá, ó Ó Tá? É assim, ó Tá bom? Depois que ela vai higienizar Ela vai ficar assim Tá certo? Pessoal Eu tô com um pouquinho de pressa aqui Pra agilizar algumas coisas Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou tá Mexendo na outra parte Enquanto tá terminando de cozinhar meu feijão Tá? Cortei aqui a minha abóbora Tem aqui Três entes de alho bem grande amassado Pimenta do reino Esse tempero O sabor é me completo Sem pimenta A couve O giló E o quiabo Vou tirar a água Vou refogar a couve Vou, desculpa Vou refogar a abóbora Deixar cozinhar um pouco Tá bom? Pra quando o feijão cozinhar Eu vou jogar dentro da abóbora refogada Então vamos lá, né? Tem aqui o meu azeite, tá? Meu azeite é extra virgem mesmo Não é óleo composto Tá bom? Né? Pra quem quiser saber Tá? Se encontra no mercado Não comprem óleo composto Porque não é azeite puro Tá bom? Então vamos lá Vou colocar o alho Tá? E agora Vou espadar uma douradinha no alho E já vou colocar aqui a nossa abóbora Tá ó Vou pegar a abóbora aqui Coloquei a abóbora Vou dar uma mexida E agora vou colocar um pouco de água Tá? Pra gente terminar de colocar aqui os temperos Tá bom? Mas antes de colocar água Eu vou colocar um pouquinho da pimenta do reino Do nosso tempero completo Tá bom? Pessoal Agora vou colocar Loura em pó Tá? Que não pode faltar Já coloquei o tempero A pimenta Agora sim que eu vou vir com a água Tá bom? Deixa eu pegar a água aqui Pessoal Vim que o meu feijão já tá cozido Eu vou jogar ele aqui dentro agora Tá bom? Porém eu tirei o peito de frango Tá? Que eu vou picar ele pra colocar também Tá bom? Pessoal Agora eu vou começar Colocando aqui Tá? Os legumes Tá bom? Ó Ó O giló Minha mão tá bem limpinha Tá pessoal? O giló Foi a couve junto Mas Ó E o quiabinho Tá bom? Eu vou colocar tudo aqui E já volto aí com vocês Pessoal A panelinha ficou pequena Pessoal Mas vai dar Ó Tem que dar Agora Coloquei Redecidi Já coloquei tudo Eu vou também colocar o peito de frango Pra ir já pegando um tempero também Tá pessoal? Porque senão não pega Tá? Eu já tô cortando ali Agora eu vou colocando ele aqui também Tá bom? Vai colocando de jeitinho Jeitinho E vai cabendo tudo aqui A panela tá aqui no coração de mãe Sempre cabe mais um Quando vocês for fazer Faz uma panela bem grande Tá? Porque meu fogão aqui Já sujou tudo Não tem problema Depois eu limpo Tá bom pessoal? Eu tenho uma panela grande ali Mas eu porém não quis usar Eu tenho uma panela grande aqui Porém Eu achei que essa dava E eu não vou trocar Tá pessoal? Vou deixar aqui mesmo Porque eu vou passar pra outra travessa Então tranquilo Tá bom? E pessoal Nosso feijãozinho ficou prontinho Não precisa nem fazer mistura à parte Tá bom? Porque já tá cheio de mistura dentro Legumes Então assim Tá mais que completo Né? E é isso que eu queria mostrar pra vocês Eu não vou comer junto com vocês Tá bom? Porque eu vou lá pra casa do meu pai Eles vão mostrar lá hoje Né? Então eu já tô bem atrasadinha E agora eu tô indo lá Tá bom? Só vim mostrar mesmo o resultado final Com essa delícia Tá? Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau 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 Tchau